Esse cidadão que preferiu não se identificar nas imagens foi vítima de assalto em uma academia da cidade Ele relata como foi a ação dos bandidos Na verdade nós estávamos em serviço, em horário comercial que é um estabelecimento de saúde e academia no horário normal de serviço, por volta das nove e meia e alguns alunos estavam, inclusive alguns funcionários quando nos deparamos com dois elementos adentrando o local rapidamente, pularam a grade, pularam a catraca e já apresentando um revólver que aparentemente seria uma pistola e outro um .38 Três computadores, quatro telefones, um cordão de ouro dinheiro, pertences como carteira, habilitação, cartão de crédito o computador do próprio estabelecimento, da academia sim, computador do professor Os elementos realizaram diversos assaltos pela cidade Os mesmos utilizavam um automóvel nas ações O veículo foi roubado de uma segunda vítima que compareceu na Depol e teve o carro devolvido pelos policiais Chegaram já entrando dentro da casa, abordando todo mundo Pegaram três celulares e levaram o meu carro que estava estacionado na frente O meu é um Gol, um Golzinho G6 E eles já tinham chegado com outro Gol, o G4, na frente de casa que tinha acabado o combustível Aí eles roubaram o meu carro e levaram as chaves, três celulares e um tablet também Aí eles mandaram a gente ficar sentado, deitado no chão, que não ia acontecer nada com ninguém Nós deparamos com ele lá no tropical Onde quando os mesmos avistaram a guarnição, começaram a deferir disparos de arma de fogo contra nossas motos Nós nos abrigamos e revidamos a injusta agressão A guarnição da Rocam dirigiu-se ao bairro tropical Onde foi recebida a tiros pelos assaltantes Nós já tivemos o primeiro contato com eles E eles já demonstraram que eles não vão querer vir sentado A próxima vez que nós nos depararmos com eles Deus há de ajudar que nós vamos botar a mão nesses elementos Ou, sabe, sei lá, se eles não vão vir deitado com a gente Os criminosos conseguiram fugir Agora a polícia busca informações para chegar aos assaltantes Que na noite da última segunda-feira Realizaram arrastões em vários pontos da cidade Qualquer por parte da cidade E aí O que é isso qual fiz